O Ministro de Defesa da Ucrânia até tem lei a conflito com o parceiro ocidental. O Ministro de Defesa da Ucrânia até tem lei a conflito. O Ministro de Defesa da Ucrânia até tem lei a conflito com o parceiro ocidental. O Ministro de Defesa da Ucrânia até tem lei a conflito com o parceiro ocidental. O Ministro de Defesa da Ucrânia até tem lei a conflito com o parceiro ocidental. O Ministro de Defesa da Ucrânia até tem lei. O Ministro de Defesa da Ucrânia até tem lei a conflito com o parceiro ocidental. O Ministro de Defesa da Ucrânia até tem lei a conflito com o parceiro ocidental.